One Piece, capítulo 1037, capítulo com muita porradaria, mas que também deixou uma porrada de perguntas. Assim, a gente ficou logo pensando, será se o Zunisha é um ser humano transformado, esse tempo todo ele é um ser humano que tá aí vagando? Assim, a Kumonumi do Elefante Gigante, mas que despertou, assim, pelo que eles falaram agora, a gente parece que tá despertando agora, mas a gente sabe que o Zunisha tá aí vagando pelo mar há séculos, né? Então, ele não tá despertando agora. Então, justamente eu acho, gente, que essa cena aí, essas últimas duas páginas, seja o Oda pregando uma peça na gente, sabe? Porque eu achei todo esse diálogo aí muito esquisito, toda essa transição entre a cena dos Gorosei pra cena aí com aquele cara no navio olhando o Zunisha, depois voltando pros Gorosei. Eu achei toda essa sequência muito esquisita, toda essa sequência de quadrinhos voltando, assim, de um diálogo pro outro. Inclusive, é bem possível que nem seja os Gorosei falando com esse cara no navio nesse momento aí, pelo Dendemushi. Assim, foi feito justamente pra fazer a gente pensar que é, pra fazer a gente pensar que essa akumonomi que eles tão falando é o Zunisha, pra fazer um link com essa cena do Zunisha, sabe? Justamente pra enganar a gente. Pode ser meio difícil de eu explicar e meio difícil de vocês entenderem, porque a gente não tá aqui com as páginas. Eu, infelizmente, não posso olhar aqui as páginas porque meu celular, eu tô usando agora ele pra gravar. Mas, se vocês quiserem, gente, voltem ali pro capítulo, enquanto eu falo aqui, pra vocês verem como é esquisita essa transição aí na última página. do momento que esse cara tá falando aí e depois volta pros Gorosei e aí, do nada, eles começam a falar sobre essa akumonomi, sobre esse despertado, essa akumonomi misteriosa. Assim, o que eu achei estranho mesmo é que eles começaram a falar sobre isso só a partir dessas falas meio vagas desse cara, sabe? O cara fala sobre uma sombra que ele tá vendo, que parece uma ilha. Aí, do nada, os Gorosei começaram a falar sobre uma akumonomi despertada, que não é despertada há séculos. Sabe, eu achei um pouquinho estranha essa sequência aí de páginas, de quadrinhos, de diálogos. Acho que pode ser o Oda pregando uma peça na gente e ele pode estar falando aí de uma outra akumonomi. Pode ser a... a fruta da borracha ou talvez a fruta do peixe, que é a do Kaido, né? Assim, alguma coisa a ver com One, né? Porque eles estavam falando sobre One na página passada, né? Então, acho que pode ser o Oda pregando uma peça na gente aí nessas duas últimas páginas. E outra coisa que essas páginas aí com os Gorosei me fez pensar, gente, é que provavelmente essa urgência que eles estão tendo em capturar a Robin é muito provavelmente porque o Insama começou a colocar os planos dele em ação, né? A gente não sabe exatamente o que ele fez, mas ele fez alguma coisa ali no Reverie. Talvez alguma coisa com a Bivi, com a Shira Roche, como ele estava ali nas fotos dela, né? Mas enfim, ele começou a colocar os planos dele em ação e agora ele precisa dar a Robin mais do que antes. Eu sei, o governo mundial sempre teve esse objetivo de capturar a Robin, mas agora isso é uma prioridade maior, justamente porque o Insama começou a pôr os planos dele em ação e agora ele precisa dar a Robin mais do que nunca, né? Então, acho que, assim, com certeza faz parte dos planos do Insama capturar a Robin, né? Porque a gente sabe que os Gorosei aí, eles não mandam em porcaria nenhuma. A gente sabe agora que eles não mandam exatamente no governo mundial. A gente sabe que eles são as putinhas do Insama, então, com certeza, tudo que o governo mundial faz não é por vontade dos Gorosei, é por vontade do Insama mesmo. Então, é só uma coisa que eu estou colocando aqui, uma coisa que já é óbvia, mas talvez algumas pessoas não tenham parado para pensar que essa urgência em capturar a Robin é por causa do Insama, não porque os Gorosei estão preocupados com o que a Robin pode fazer. É porque o Insama, muito provavelmente, está querendo a Robin mais do que nunca. Bom, e sobre a luta Luffy vs Kaido, até não tem muito o que comentar, né, pessoal? Porque vocês já sabem que eu não fico aqui perdendo tempo falando sobre luta, né? Eu não fico aqui analisando todo o soco e cada chute que eles dão. Assim, quando tem alguma coisa que vale a pena comentar, eu comento. Acho que nessa cena aí é só esse lance do Kaido bêbado, mudando de humor enquanto luta. Assim, acho que serviu até para aumentar o carisma do personagem, né, pessoal? Porque vamos combinar uma coisa. O Kaido não é lá o vilão mais carismático de One Piece, né? Se você for comparar com outros aí, Doflamingo, Crocodile, outros, até o Enel, que faz tempo que a gente não vê, ele foi mais carismático que o Kaido. Então, acho que pelo menos isso aí serviu para deixar o Kaido mais carismático, né? Para aumentar o carisma desse personagem. E, além disso, nessa luta tem uma coisa super legal que eu vi no Twitter, pessoal. Não fui eu que percebi, eu vi no Twitter. Teve uns quadrinhos aí que fizeram referência a momentos passados desse arco dessa guerra aí. Momentos aí dos Ouro, dos Ops e dos Sanji, especificamente. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, porque eu só explicando não dá para vocês visualizarem. Não sei exatamente se o Oda só reciclou os quadrinhos, ou se ele realmente queria fazer uma referência. Porque é possível que seja, né, pessoal? Porque acho que como é desenho digital, né, dá para ele reutilizar o esboço que ele já usou, sabe? Só fazer ele por cima para ficar mais fácil, para ficar mais rápido, para ele não ter que perder tempo fazendo esboço. Mas provavelmente não. Provavelmente ele queria fazer uma referência mesmo, porque três referências dessas, assim, no último, no único capítulo. Seria muita coincidência, né? Então, provavelmente ele queria fazer, de fato, uma referência aí do Luffy com os seus companheiros. Eu ia falar no Luffy e os seus subordinados, né? A gente sabe que o Luffy não tem subordinado, então é Luffy e seus companheiros mesmo. Agora, voltando para o assunto do Zunisha. Independente de os Gorosei estarem falando dele ou não, né? Agora ele chegou aí em um ano e... Por que exatamente ele foi aí, né? É fácil de imaginar. Provavelmente atraído pelo Momonosuke. Talvez o fato de o Momonosuke ter se tornado adulto aí nesse momento, fez os poderes dele, que estavam latentes, despertarem mais, né? Então o Zunisha foi aí ao socorro do seu senhor. Que Momonosuke parece que é o senhor do Zunisha aí. Mas bom, será que ele vai encontrar o fim dele nessa saga? Será que o Zunisha vai morrer, pessoal? E quais seriam as consequências disso? Ah, acho que a consequência mais óbvia de todas seria os minks ficando sem casa, né? O fim de Zou. E se o Zunisha morresse bem aí, então a coisa mais óbvia que aconteceria é os minks passando a morar aí no país de Wan, né? Até porque eu acho que tem espaço, né? E acho que também a natureza do país de Wan é muito abundante. E ok, ela tá meio baqueada agora, mas acho que dando um tempinho pra natureza se reacompor, pô, dá pra aceitar os minks ali no país de Wan, né? Inclusive, acho que os minks também não são muito numerosos, então dá. Inclusive, os kozooks e os minks já são aliados há séculos, então acho que com certeza Momonosuke aceitaria esse pessoal aí no país dele, né? Os minks passarem a fazer parte do país de Wan. Bom, é, considerando a teoria de que os Gorosei tão falando sobre a fruta do peixe pessoal, então acho que isso aí já pode ser uma deixa pra no próximo capítulo começar um flashback sobre o Kaido, né? Porque, assim, o Kaido, como eu falei, mostrar um flashback também começaria, ajudaria a aumentar o carisma do Kaido, né? Porque ele não tem muito carisma. E não só isso, o Kaido, a gente sabe que ele tem muita coisa na história dele. O cara já fez parte dos Piratas Rocks, o cara já foi capturado pela Maria um milhão de vezes, então não é possível que não tenha nada pra mostrar sobre o passado dele, né? Eu tô esperando aí um flashback aí do Kaido, né? Também tem a possibilidade de, no próximo capítulo, continuar esse núcleo de o Gorosei, mas acho bem provável que não, pessoal, porque o Oda colocou isso aí do nada, no meio de uma luta, justamente pra deixar a gente cheio de perguntas. Se o próximo capítulo já começasse de volta nessa mesma cena, aí ele já teria que explicar algumas coisas, né? E o Oda, acho que ele não vai querer explicar agora. Ele vai deixar a gente aí em dúvida por um tempinho, então essa cena aí com os Gorosei, a gente só vai ver de novo, sei lá, daqui a muitos capítulos. A gente vai ficar aí em dúvida aí sobre o que os Gorosei estavam falando ainda por um tempão. Então acho bem possível que no próximo capítulo a gente vá pros flashbacks do Kaido. Se não tiver flashback, então vai ser luta mesmo. A gente vai ficar sem flashbacks do Kaido, apesar de que eu acho que é necessário, que tem muita coisa pra mostrar sobre o passado dele, pra gente conhecer melhor esse vilão, né? Que não é um dos meus preferidos de One Piece. Então, na minha opinião, a melhor coisa a se mostrar aí seria os flashbacks do Kaido antes de mostrar a luta final Luffy vs Kaido. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de deixar nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra gente bater a meta de 700 inscritos. E quando for se inscrever, por favor, não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra você ficar por dentro dos meus vídeos, tá bom? Desculpa, gente, se eu tô gaguejando muito, é porque eu tô meio cansado. Quando eu fico cansado, eu gaguejo muito. Acabo não ficando muito clara as minhas ideias aqui. Eu não consigo passar de forma muito clara. Mas é porque gravar vídeo de noite não é muito bom, não. O problema é que às vezes só tem essa opção mesmo de ficar gravando à noite. Mas, assim, acho que na próxima semana já vai dar pra eu começar a gravar gravar vídeo de manhã, tá bom? Então, tchau. Vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima.